Olha aquela família de Triceratops, que bonitinha, sério mesmo, eu tô chegando aqui bem na manha de Paxefalossauros Vou dar um grito pra ver se algum outro Paxefalossauro responde, mas sem sucesso Porque eu já tava gritando antes e ninguém respondeu, então eu tô alune mesmo Mas enfim, vamos chegando aqui em direção àqueles Triceratops Chegando, mandando amizade E o cara já tá me ameaçando por quê? Que isso? Eu sou herbívoro de boa! Amigo, ó o cara ameaçando Ameaça outro, rapá Então acha que eu não vou passar pra esse lado aí? Some da minha casa agora! Ah, não Aí, ó, vai vir na minha... Caraca, tá agressivo mesmo Tá agressivo mesmo O cara tá me expulsando aqui, eu não posso ficar de boa em meio a outros herbívoros Ele tá nervoso Tá, beleza, então, tranquilo Caraca, galera Humiliation, na moral Humiliation E o outro Triceratops não tá nem aí, tanto que ele tá indo embora agora Abandonaram, cara Aí, ó, tu ficou sozinho também E aí, achou legal? Não, não é legal Beleza, eu vou ir com os outros tracks então, já que esse aí é mal-humorado Vamos descer correndo aqui, ó Eu preciso comer pra falar a verdade? Então já vou procurar comida, aproveitar Eu também vou ter que tomar água, mas tá de boa ali Por enquanto ela tá bem... Ô, peraí teu filhote Caraca, eles têm uma família bem grande até de Triceratops Olha que interessante Vou dar amizade aqui E aí, brother? Tranquilo? Ah, olha o pequenininho aqui, ó E aí, pequeno? Deu um gritinho pra mim Beleza Bom, o que eu estava falando antes É que a nossa sede tá de boa por enquanto Então vamos ficar preocupados apenas em comer Porque eu quero comer Tem que achar comida aqui Cadê... Eu vou ter que utilizar o faro Ali tem uma plantinha, olha só Só que ela já tá totalmente degradada Os Triceratops já se alimentaram dela Vamos utilizar o seu faro aqui pra procurar Deixa eu ver em volta E aí? Ah, tem uma ali, ó Beleza Aqui perto tem uma No meio da floresta Claro que eu não ia enxergar, né? Óbvio Abra o óleo Aí, cheguei Beleza, vamos comer agora Aí, ó Os Triceratops estão passando ali E tem um... Acho que um Piscitaco aqui do lado Ok, só vou comer pra ficar... Não precisa ser 100% Mas pelo menos O tanto Ao ponto de ficar tranquilo Porque eu não quero também estragar a comida aqui do filhote Senão ele vai ter que ir muito longe pra se alimentar Deu, tá de boa agora Beleza Aí, eu sei que o cara ali é do mal Aquele Triceratops escuro Que me expulsou Na verdade eu acho que é aquele... Ah, eu não sei quem é agora Eu acho que é aquele lá, ó O vermelhão lá em cima Quer ver que ele vai me ameaçar de novo Ó, me ameaçou de novo O cara não quer deixar eu ir ali, véi Deixa eu ir ali Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Beleza, né? Vamos sair daqui então Vamos correr Ó, o cara tá comendo ali Eu falei? Foi uma boa a gente deixar A gente tem que pensar nos outros também, pessoal Tem que pensar nos outros Vambora Seguir adiante aqui Migrando Acabei de escutar agora Um Uta Raptor Ele tá por aqui Eu não sei na verdade Se é um Uta ou mais de um Eu vou correr ali, ó Porque eu vou ter que tomar água Aproveitar Eu já tô com fome novamente Ê, beleza Tem que se alimentar, né, galera? Priorizar a comida aqui O bom é que água... Ali tá ele Caraca, que susto, velho Que susto, hein? Vou dar amizade pra ele aqui Amigão, brother Ih, tá em posição de bote Já mandou um gritinho Vou chegar aqui, ó Tá vindo Nossa Ele me mordeu Já acertou Acertei ele Nossa Aí já era Foi só umas duas ou três Toma essa Ah, credo Tá rápido O cara veio reto em mim Não quis nem diálogo Caraca Eu tô com dois sangramentos Mas deixa eu tomar uma agulha aqui primeiro Porque, né Prioridade A gente tem que se hidratar Depois a gente pensa aí no resto Capaz Eu só tô fazendo isso porque Tá de boa ainda Total a dois Agora eu vou deitar Pronto Aí descansando Caraca O maluco veio reto em mim Ele nem pensou direito Só veio Só veio Devia estar com muita fome Provavelmente Eu concordo Enfim Vamos ficar olhando em volta Aqui também Observando Pra ver se outros Outra Aptors Irão chegar Mas eu acho que não Ele tava sozinho Aparentemente Eu até vou olhar aqui Ó Vamos ver Eu tô com 10,25 De sangramento Por enquanto A gente tá com 62 De fome E 81 De sede Tá tranquilo Tá severo Nossa Tá severo mesmo Ó Caraca Tem que passar logo Mas 10,5 Não é grande É bastantinho Mas não é grande coisa Dá pra gente se curar Até que relativamente Rápido Entre aspas E bom Só torcer pra que não venha nada Agora Se bem que se vinha Vai ter que comer a carcaça do Uta E ó A gente já tá com U agora Deixa eu ver 8,25 Beleza Caraca Tela 4 Tela 4 aqui Sinistro Agora tô preocupado Ó Escutei alguma coisa Foi aqui pro lado Parecia ser o filhote do Uta É sim Ah não galera Acabou de chegar o Alossauro aqui Já não chega o Uta Aptor filhote Que eu escutei aqui do outro lado Agora temos o Alossauro Se bem que tem a carcaça né Ele vai ter que comer Mandar amizade pra ele Calma Amigo Amigo Ó Mandou amizade Ele vai querer pegar a carcaça Ainda bem que tem Senão a gente ia pra vala Obrigado senhor Deixa eu ver 2,25 Que eu tô aqui ó Tá Não falta muito pra gente sair correndo Ele tá ali com a carcaça agora Ai 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 Vamos Eu tô pensando seriamente em levantar e sair correndo Mas como ele tem a comida ali Olha Deu um grito Não não chama amiguinho Não não chama amiguinho não Caraca galera que tenso Ele tá do nosso lado aqui Ele tá gritando Não para Deitou Ele decidiu guardar a carcaça Bom menos mal Assim ela não vai acabar logo Deixa eu ver como é que eu tô aqui agora 2,25 ainda Vai segramento Acaba Vamos E o alo aqui do meu lado tá nem aí né Só tá de bolho Eu que tô no desespero mesmo Se levantou agora Acho que ele vai comer Ele tá olhando E aí vai ficar observando a carcaça ou vai comer? Deixa eu ver aqui agora 0,25 Ó 0,25 já vai dar pra sair Ela tá comendo agora Ah não fez um ninho Ele fez um ninho velho O cara tá fazendo um ninho Nossa Agora ferrou Não E agora Agora tem que sair daqui urgentemente Aí perfeito Passou Valeu aí alo Abração Vambora E valeu aí também o tia Que tá no meio da floresta eu acho Vamos sair daqui Ó lá o alo mandando amizade Fica com o teu ninho aí rapá Não vai me seguir nunca mais agora Valeu falou Acabei de localizar um parque aqui Tô gritando direto pra ele Ele tá pra cá ó Vambora Vou atravessar aqui na cachoeira Opa Consegui passar Beleza Cadê ele? Por aqui Opa Caraca Quase passei reto pelo parque E aí parque Bele Consegui localizar um parque Você falou Sauros Eu não sei se é uma fêmea Tu é fêmea Ou é macho Não sei Não sei velho Não dá pra ver direito Tá escuro Utilizando aqui a Night Vision Será que tem outros parque Cefalossauros Você veio acompanhado Tem algum companheiro aqui Não dá amizade Tá gritando pra quem velho Tá loucaço O que que foi? Ui Ah não Isso foi o trovão Caraca Tô com medo de tudo É que tá escuro Difícil de ver Eu tô ainda machucado Como vocês podem ver Eu não me curei completamente Ainda falta um pouquinho Mas pelo menos O sangramento já tá tudo ok E onde é que Esse meliante Tá indo Tá me levando pra onde? Tô indo cara Tô te seguindo Será que tá me levando pra ninho? Uh Me leva aí pra sua família Aê Conseguimos um final feliz aqui Com o outro Pá que cefalossauro Seguindo ele aqui Tô indo né Tá pulando Eu feliz Passa senão Aí ok Só tenho que olhar pro lado aqui Pra ver se tá vindo alguém Sempre atento né Claro 20 minutos depois Caraca não Para de coer esse Pá que cefalo Tá loucaço Tô indo brother Vamos ver E aí Ué Não tem nada aqui velho Sério que o cara Me levou aqui pra cima E me deitou Só porque é uma bela vista Que a gente não enxerga nada Porque toda é noite Cara Ai velho Na moral Na moral Tá bom então Vamos deitar aqui Recuperar agora Já que tu me cansou correndo E bom pessoal Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido A gente agora tá com um amigão aqui Não sei se é amigo ou amigo Então Tá aí com outro Pá que cefalo Caraca Deu um pulo mítico ali Mas bom então é isso Valeu a todos Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que a gente tá no Sars Valeu Beleza Até mais Tchau Fui Tá tudo na descrição aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto